O presidente que não gosta de roubar Dos governos Lula e Dilma eu não quero nem lembrar Só tem cabra, safado e ladrão de celular Liparam a Caixa, os Correia e a Petrobras E agora Lula volta dizendo, vou roubar mais Lula não é inocente, nem ninguém do PT Roubou dinheiro do povo pra se manter no poder Mente fala bobagem, a mulher morta acusou ela O T-Flex, aqui vai o miserável e diz que é dela Não vai no interior porque ele já não tem coragem E sabe se sair não junta a gente à vontade Vai andar nas ruas pra ouvir a voz do povo E a galera te espera com muito tomate e ovo Chegou na presidência pra roubar fazer lambança Mas tô desconfiado que ele rouba é de criança O povo é que tem a força, não deixe-se iludir A esquerda não vale nada, vamos expulsar ele daqui Quero ver, é isso aí Eu só quero é ser feliz De novo Bolsonaro, presidente do país É isso aí E poder me orgulhar De ter um presidente que não gosta de roubar Mas eu Eu só quero é ser feliz Jair Messias Bolsonaro Feliz, 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 feliz no meu país É, e poder me orgulhar Jair Messias Bolsonaro, tamo junto, vamo lá E poder me orgulhar